Fala, fala galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Roberto, eu sou mais um elefante do literário e hoje a gente veio trazer aqui o resultado, né, os nossos presentes do amigo secreto, Hallow Christens. Finalmente, né, chegando o carnaval. E a gente, carnaval chegando assim, ó, batendo na porta e já não ia gravar esse negócio. Mas, deu tudo certo. Vocês vão entender por que demoramos tanto a casa. Fazendo mistério. E vamos ser bem práticos. É isso, é, não sei. Já tem um vídeo, né, vamos deixar aqui nos cards os vídeos primeiro. A gente dá uma dica de quem a gente tirou. Isso. Aí a gente vai deixar aqui embaixo os canais que estão participando, porque tem alguma gente. Isso. E ao longo dessa semana estão saindo os vídeos das pessoas. Exatamente. E tem uma playlist com todos. E aí é bom que a pessoa vai vendo, vai tentando enviar. É ótimo. Show de bolas. E vamos para os presentes agora. Sim, e como eu vou começar? É. Vou. Minha gente, chegaram aqui em casa dois pacotes. Fez dois pacotes aqui. Primeiro chegou esse, escrito 1A, e que eu acredito que seja o primeiro presente. Até porque eu tenho escrito presente 1, eu escrevi nele. E no outro tem o nome da pessoa. Eu acabei descobrindo depois, mas tudo bem. Parte do ponto de vista vocês ainda não sabem quem é. Então vocês não sabem mesmo. É, vocês não sabem mesmo, porque eu não disse ainda. Mas eu vou abrir bem rapidinho aqui. Ah, a ideia era pra gente mandar tipo um livro, né, e tipo um mimo, uma coisinha, uma lembrancinha, ou então só um livro, se a pessoa quiser ver a coisa. Não, bem, vai lá, lembra. Eu amo? Eita. Leia antes de abrir os presentes. PS, dois pacotes. Eu tô emocionado aqui. Ah, então vamos ler, né? Ó, sim, tá. Eu, ó. Ah, tá caindo tudo. Spoiler. O marcador. É bom que rasga o que traz mais presentes, não é? Isso. Ah, é isso, é? Tem. Eu rasgo todos os presentes. Então, por isso que eu cheguei. Mas geralmente eu não ganho muitos presentes. A mim, não. Ai, que bonitinho. Feliz Natal. Bom que chegou bem na época. Andréa Bistafa, 2018, Minha Gente. Andréa Bistafa, é do canal Fundo Falso. Ai, que bonitinho. Feliz Natal, eu não trago a paz. Espera, se eu não soube que eles tenham um ótimo filhão, eu não mei. Meu filhão foi ótimo mesmo. Mas eu vou considerar para o 2019, viu? Menino, não acredito, não. Eita, deu ruim. Ah, não, mas tudo certo. Minha Gente, desculpa dos Correios. Ok. Andréa, muito obrigado pela cartinha May. Ela dizendo que é muito legal conhecer pessoas novas, de fato, né? Minha gente já conhecia muitas pessoas. Quando a gente começou. E ela mandou um presente bom, com característica de infelizinha, pelo que eu entendi, né? Por causa do Natal. E outro, trevas. Por causa do Halloween. Trevas, mistério, demônio. Aí sim, aí mandou, os Correios barraram uma parte, ó. Aí ela mandou outro. Aí veio essa caixa. Fundo Falso, ah, que bonitinho. Dois marcadores. Parabéns pra mim, porque eu te ganhei. Chamei, porque eu tô vendo aqui que tem coisa de papel. Coisa de papel pode me dar. Papelaria, tudo isso. Ah, ninguém lá tava falando Meus Desejados. Menina Boa, Menina Mad. Ellie Land. Eu li a sinopse desse livro. Parece ser top. Sombrio, tenso e provocador. Ah, queria muito ver esse livro. Muito obrigado. As pessoas vão falando super bem. Canetas chicas. Uma dourada e uma prateada. Tá combinando. Combinar. A gente combina, tudo brilha aqui. Tá vendo? E além disso, caramba, que massa. Menina, é um kit. Uma canetinha, dois bloquinhos. Post-its. Amo. Post-its de papel pra você escrever. Ah, André, muito obrigado. Agora vamos pra segunda parte, tá? Velocidade. Segunda parte. Caixinha da Amazon. Eu não sei o que é por causa dos outros, se eu não sei usar. Quem foi isso? Tu é burro, cara. Quem foi isso? Quando eu tô cortando o presente todinho, né? Ah, mas eu tô com essas... É um capa da sopa. É um capa da sopa. Amei. Uuuuuh, duas coisas. Uma coisa, papel. Eu amo as rascadas. Eu enxei o papel da Amazon. Minha gente, tudo eu rasgo. Se eu mandar uma coisa pra mim, esperando que eu não rasgo, eu vou rasgar. Esse é o presente. Complementar número dois. Espero primeiro que a cartinha chegar, tá? Esperei o primeiro. Se for reformar, se não pude virar junto. Ah, tudo bem, né? Tudo certo. O que importa é que a gente recebeu. E que agora eu vou abrir. Eu amo. Uuuuuh! Uuuuuh! Ele ama! Minha gente, eu me arrepiei aqui. Caramba! Um artista no mundo flutuante de casa, eu chico. Caramba, Andréa! Por que tu fizeste uma coisa destas? Isso aqui. Não, não comprei esse livro, porque ele era, tipo, R$225,00. Nossa, que coisa linda. Tá feliz, cara? Tô emocionado. Ai, amei! Parou que meus dois livros brilham. Nem não, brilha mesmo. Pois é, é isso. Um bronze. Eu amei. Como é? É... Um rosé. Amei. Gente, olha aqui tudo que eu ganhei. Um kitzinho com papéis, postes, canetas, duas canetas que brilham também. Uma dourada e uma prateada. A caneta prateada é a cara que a gente tem na escola que usava um cara de caneta colorida. Com cartinha, marcador e esses dois vídeos maravilhosos. Esse deu bem, viu? Me deu bem. Muito obrigado, Andréa. Um beijo. Fiquem ligados nos vídeos dos outros e agora na parte de Carol pra saber quem foi que tirou ela. Olha isso aqui. É uma palhaçada, minha gente. Essa demorou todinha. Foi porque eu fui a última pessoa a receber esse presente. Diga aí. Diga aí. Quem me deu esse presente e não me enviou? Me pegou em mãos. Quem foi? Quem sabe quem foi, né? Quem sabe quem foi, né? Eu não sei. E o quê? Nessa caixa maravilhosa. Uma pena vocês não terem ver isso de perto. Porque, minha gente... Tá linda. Essa tal gente tá maravilhosa. As fitas no meio do nada. Uns negócios aqui. Parece um... Sabe front time? Pronto. Mas tá ótimo. Eu acho que se eu fizer assim, ela sai todas as fitas. Ô, mulher, embalei tão no sono com tanto. Ah, é uma caixa. Vamos lá? É uma caixa. Arrasa tudo. Uma caixa aberta. É bom assim. É aproveitamento. Esse quadro, né? É isso. A gente trabalha com isso. Eita! A gente trabalha com isso aqui. Seguinte. É o que eu ganhei. Isso aqui é um pin de gêmeos. Que é o meu signo. Então, eu já amei. Porque eu ganhei ano passado. E quebrou. Então, eu tenho um... Sério? É? Ai, meu Deus. Eu tenho dois agora. Não, quebrou. Eu andava, né? Quando eu ia colher. Agora eu vou recalocar. Amei muito. Segura. Meninão. É um negócio todo de gêmeos. É um negócio bem astrologia. Hum, um pouquinho de anotações. Um notebook. Ó, eu tô vendo quantas coisas boas, gente. Isso é uma boa companhia para um mês de bairro. Essa é fogo. E a hora acende, a hora apaga, a hora apaga, a hora apaga, a hora queima. Umas coisas bem assim, né? Bem gêmeas. Isso aqui é de a capoeta, né? É, pode crer. A capoeta com a imaginária. A gente tem uma parceria. É, mas é muito bonito, viu? Pois é, parabéns. Me dá? Menino, peraí, calma. A hora que vem. Esse não, ele arrasa muito os presentes. Peraí. Minha gente, tem cinco livros aqui dentro. Eu sou muito confuso. Eu não soube escolher essa uma. Eu tive que pegar várias opções. Meu Deus. Esse não é louco, minha gente. Vamos lá. Primeiro livro. Tem que adivinhar qual livro, de acordo com cada dica. O que você não souber, não lhe dará sofrimento. Margaret Atwood. Pior que nem sei os nomes dos livros. É, na verdade, até com barriguinha não, na verdade. Mas pelo autor, na verdade. Porque cada citação é do próprio autor. Olha, olha, que coisa rústica. Eita. Minu, atenda. Eu nunca tinha nem visto esse livro. Arrasa aí. Porém, Margaret Atwood é a mesma autora de O Conto da Aya. E eu amo. Ela é rainha. Foi o que eu digo. Tem várias opções no seu sobre essa caixa. É misteriosa. Nino, é bem finininho. Arrasou. São contos. Ei, que bonito. É da Rô com essa edição. A capa é bonitona, viu? Amei. Eita. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si. As vozes mudas, caladas, engasgadas. As gargantas. Não sei se não é barista, viu, meu amor? E que livro será aquele? Ele ia me emprestar esse livro. Aí ele faz o quê? Me dá, né? Eu tava fazendo cena, na verdade. Porque eu já tinha comprado. Ela tava aqui. E eu tava lá no começo pra estourar. Aquele do cabelo. Esse livro se chama Olhos d'água. É esse aqui, ó. Ai, meu Deus. Também é fininho. Norby disse que é um tapa na cara. Toda a tua lição, né? Você trouxe. Ei, sou bonitão. A primeira vez que eu vi e que eu tive vontade de ler foi a Indicação de Tati Lady. Eu não vou ler o livro já. Ai, eu tô louca pra ler essa mulher. Sério. Meu Deus do céu. Tá... Com certeza tá na minha lista. Olha a filha. Eita. Às vezes é melhor não ver todo o caminho que se estende diante de você. Deixa a vida surpreendê-lo. Quem foi que você não viu? O que é que é isso? Como é o sobrenome dela? Claire... Vanderpool. Ninho das fitas que esse menino botou, viu? Porque eu não sabia embalar. Eu saí colocando fita pra ver se ficava. Arrasou! Em algum lugar das estrelas. Da nossa queridíssima Darksider. Eu achava que eu tinha esse livro, mas é porque eu confundo com aquele que briga. Tudo bom ainda? Eu podia ter traduz-pastro já e já embalado no papel. Era mesmo, viu? Eu amei esse livro. Esse livro é uma super indicação diária. Eu sempre vejo ela comentando. Esse menino está avacalhando. Até assustando conta de um lugar. A enorme cabeça do santo assustando e deixando o Samuel ainda mais intrigado. A partir daí, a vida começa a mudar. Mistério. Socorro a ciúme. Será? A dica será que foi tão clara? Bom, é sério. Uhul! Vamos amar essa pessoa. Parabéns! Gente, esse livro também. Super bem comentado. Eita, peraí. Eu não sabia disso. Um top, viu? Pode ficar com a Jack, então pelo menos. Não. Vai. Esse é o negócio que vai deixar de ficar com um pedaço. Esse vídeo não tem limites. Eu amei muito. E o último livro. Qual será? Nenhum artista vê as coisas como realmente são. Caso contrário, deixaria de ser uma artista. Eu já sei qual é esse livro. Não tem nada a ver mesmo. Vou gastar... O caminho do artista, de Julia Cameron. Esse foi um livro que eu achei em alguma ilha da Saraiva. Eu comecei a ler, tipo, por cima. É uma coisa sobre criatividade artística e quebra de bloqueios. Essas coisas. Eu achei super interessante. Amei. Porque não é um livro que eu... Assim, eu nunca ouvi falar dele exatamente, né? As pessoas... Você já ouviu falar? Já ouviu. E aí? Já. Aí eu achei interessante. É, eu achei bem... Sim. Dicas e... Eu amei. Insights. Gente, é o seguinte. Eu queria dizer que vai dar super certo, porque esse ano eu quero ler só mulheres. Com algumas ressalvas. Então o Norby vai me ajudar muito, porque são cinco livros de cinco autoras. Arrasei. Demorei que só fosse colocar. Sério. Que pessoa maravilhosa. Aí tem esses cinco livros, essa gentinha e esse pin, que eu vou recolocar na minha pocheta agora, porque o meu quebrou. Então ele arrasou muito. Eu achei que você sabia dessa história, na verdade. Não, nunca vi. Foi aí que me deu. E foi. Eu fiquei com medo de atraso, sabe que ela já tem, mas tá bom. E aí foi isso. Amei muito. Arrasou nos cojos. Já vou tirar umas mãos da minha lista. Aquelas. Vou marrar aqui pela rapida. Já finalizou a minha vida. Amei. Cadê? Vamos juntar? Aí vocês conhecem, né? O canal do Norby também. Então vou deixar aqui embaixo. Porque eu fui pra ver também. E eu fiquei tem pequenininha. Ai, meu Deus, como eu me dei bem. Esses foram os nossos presentes. A gente amou. Feliz Halloween. Eu tava aqui, ó. Fazendo pose aí. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Todo mundo. Muito bem. Feliz Carnaval. É isso, já. Todo mundo feliz nesse negócio. Não esquece que aqui embaixo já vai deixar uma playlist com todos os vídeos. Acho que vocês já conhecem os outros canais. Já olham quem ganhou o quê. Algumas pessoas fizeram um story, então também vai estar lá destacado. O outro ambiente sequestro que a gente participou também já tá nos nossos stories, nos destaques. O ambiente sequestro. Então fica ligado em tudo que acontece aqui. O que mais? E é isso só. Deixa seu comentário, né? Escreve aqui embaixo seu saiozinho. Você não viu nem como adivinhar, não. É assim, mas ninguém sabe também. E segue a gente nas redes sociais. E valeu. Valeu. Eu amei. Muitos livros, meu Deus do céu. É bom tirar umas fotos, né? Top, é mesmo. De cada um, tipo, de cada... Sim. Aqui não é a mala? Pode ser.